Acabou a brincadeira Aí está você Te peguei Bastard Você Você Vou colocar sua cabeça no espeto A explosão de fogo que mexe na Bahia Se pelo menos o rei nos deixasse usá-la Vai E não custaria nada pra ir Quem está conosco A maior parte das coisas são de graça Deixaram a garota viva Devo ter esperado demais Deixaram 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 Deixaram